E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e nesta quinta-feira, dia de atualização, 8 de abril, a Rockstar colocou aí um patch no GC2F que buga na boate e lá na Arena War com a ajuda de um amigo, mas está funcionando o método, tá galera, solo com a opressora MK2. Olha galera, vou estar mostrando aqui que continua funcionando também mesmo depois da atualização, o DMO, exatamente, vou mostrar a maneira de estar trazendo dois veículos na sequência, então estou fazendo aqui a parte do amigo que está em uma sessão de convite e vai entrar aí em qualquer serviço, serviço titânico por exemplo, vai ficar lá, estamos em pare, tá, e ele vai ficar lá na sessão de convite, tá. no outro console ou ajuda de um amigo, né, quem for fazer o DMO, né, já está logando aqui, tudo certinho na conta que está com o save bugado e tudo mais, é só para mostrar mesmo e atualizar que está funcionando 100% mesmo depois dessa atualização desta quinta-feira. Então siga os passos comigo, tá, vou dar uma acelerada aqui, já cheguei com o Trevor aqui no moquifo dele, né, que não pode se chamar isso de casa, mas enfim, aperta setinha para baixo, vamos esperar dar o alerta ali da Armonation chegar ali no canto inferior esquerdo e assim que chegar, agora chegou, setinha para baixo, personagem do Franklin continua funcionando. Galera, houve algumas mudanças, pelo menos para mim, no DMO. Olha só, no vídeo anterior de alguns meses atrás, quando a gente chegava aqui, né, eu mostrei trazendo o método aqui, a gente diminuía o nosso net cut, agora eu não faço isso mais, tá bom? Eu vou até lá fora, a gente vai esperar a ligação aqui do Lester, a gente cancela a ligação, vai fazer o código aí para estar solicitando uma polícia, né, um nível de polícia ali. Vamos pegar o veículo, olhamos ali no canto inferior esquerdo do mapa, onde a polícia vai aparecer, ou em cima ou embaixo, a gente vai ao que estiver mais próximo, tá? Aqui continua a mesma coisa, veja que eu não mexi no net cut ainda, tá galera? Agora, chegamos aqui, levantou o braço, o option, e outro detalhe, aqui na hora de desconectar, tá galera? Eu agora fico 8 segundos, ó, desconecto e fico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, conecto, tá? Apareceu ali? Setinha para cima e X bem rápido até dar o alerta, ok? Agora, PS, vamos até na pare, aonde o amigo está, não mexi no net cut, vamos aqui juntar, né, o jogo coletivo que o amigo nos mandou antes, ou o segundo console, tá? Vou ficar aqui 10 segundos e vou confirmar o alerta, ok galera? Só para atualizar, mas houve algumas mudanças para mim aí, olha só, tá ok? Vai vir o alerta, confirmo o primeiro alerta, confirmo o segundo também, sigo o parceiro, fico aqui, não faço mais nada, espero o alerta desaparecer. Assim que aparecer a tela de alta definição, se imediatamente a gente descer, galera, aí sim tem que acionar o net cut, olha só. Começou a descer? Então, aqui agora ativa o net cut, tá? Se demorar a descer, conta em 10 segundos e ative o net cut. Cheguei aqui no morro, né, na montanha, cancela este alerta, aperta o menu de interação, venho em modo diretor, assim que der a opção para entrar, a gente já começa a spawnar o X, ok? Tudo bem? Tudo ok? Agora também, vamos lá galera, olha só. Aparecemos com o Trevor aqui dentro do trailer, setinha para cima, clica no modo diretor rapidamente. Escureceu a tela, agora sim, desconecte o net cut, ok galera? É aqui. Aqui já começa a apertar o menu de interação, né? Apareceu o Trevor, tá galera? Então, aqui agora é só vir na garagem e selecione o veículo que você quer. Tem que esperar o dinheiro? Tem que esperar o dinheiro, como apareceu para mim ali, ok? Olha lá. Agora sim, o amigo ou o segundo console, no meu caso, que eu estou fazendo, tá? Já posso sair lá do serviço titânico ou até antes, tá galera? Não tem problema. Já pode sair do serviço titânico, tá? Eu gosto sempre de esperar o Trevor desaparecer para que a gente saia do serviço titânico. E aí sim, imediatamente, eu vou seguir pelo comando. Eu estou fazendo pelo comando, né? Então, eu sigo pelo comando, que é muito mais rápido, mas aí fiquem à vontade aí, tá? Olha só. É muito rápido seguir pelo comando. Obviamente, só tem que ter você e a pessoa que esteja fazendo o DMO, ok? Olha lá. Muito rápido. Já estou na sessão. E o veículo também já está aqui, tá galera? Já selecionei qualquer lugar no mapa. Pode ser feito também. Ok? Olha aí. O momento que eu entro no veículo e a outra tela que eu estou fazendo o DMO, ok? Vou deixar este veículo separado. Olha só que eu estou na sessão pública sozinho. É por causa do NetCut, né? Efeitos do NetCut que não deixa ninguém ficar na sessão. E aqui, ok? Olha só. Quer fazer de novo, galera, o processo? Então, veja só o que eu fiz na sequência. Fecho o jogo. O amigo ou o segundo console já pode ir para outra sessão. Enfim. Olha só. Venho aqui em Gerenciamento de Dados Salvos. Venho aqui e clico novamente em Dados Salvos no armazenamento. Excluir. Excluir. Tem que excluir sempre o autosave, tá galera? Para quem às vezes está tendo dificuldade e não sabia, tem que excluir sempre, toda vez que for repetir a ação do DMO. Vou entrar novamente na pare, porque a gente cai, né? Obviamente. Ok? E aqui a gente retorna. Não calibrem a tela. Não precisa fazer nada. É só repetir o processo. O amigo ou o segundo console já está novamente lá no serviço titânico. Já pode ir para uma sessão de convite também. O veículo vai acompanhá-lo sem problema algum. Ok? Então, olha só. Já vou fazer na sequência mais, pegando mais um veículo para vocês verem que eu fiz na sequência. Houve alguns problemas comigo aí um tempo aí, tá galera? Porque eu troquei de internet e eu não conseguia bugar de jeito nenhum, né? Mas agora já está tudo resolvido e houve essas considerações que eu mostrei antes que mudou para mim. Eu não fico mais dois segundos para desconectar. Eu tenho que ficar oito segundos para desconectar, para receber o alerta. Ok? Vamos lá de novo. Esperamos o alerta ali da Armonation, né? Aparecer. Para a gente estar indo no personagem do Franklin. Olha lá. Apareceu. Então, veio no Franklin. A gente vai novamente lá para a casa do Franklin. Como eu disse, no primeiro vídeo que eu trouxe do DMO, eu tinha trazido a dica que aqui a gente diminuía um pouquinho só o NETCUT, mas agora eu não faço mais assim, tá galera? Então, olha só. O Lester vai chamar. A gente cancela o telefonema. Vamos fazer o código, tá? Para chamar a polícia, que eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado. Ok? Um level de polícia, né? Um nível de polícia. Pegue qualquer veículo. Olhamos sempre aonde está vindo a polícia no mapa. O mais próximo a gente se aproxima, obviamente. E mais uma vez aqui, a gente vai fazer o esquema de desconectar. Olha só. Levantou o braço. Option. Venho aqui em GTA Online. Deixo em cima aqui, ó. De jogar GTA. Venho aqui agora. Desconecto. Eu fico agora oito segundos. Sete ou oito segundos para receber o alerta. Este alerta aqui, galera, ó, que tem que receber, né? Este aqui, que os serviços de jogo da Rockstar não estão disponíveis, tá? Vou na pare para seguir o amigo, né? O jogo coletivo que ele me mandou. Clico para entrar. Conto dez segundos. Galera, cada internet é uma velocidade diferente. Então, isso vai variar muito. Ok. Confirmei. Vamos esperar o alerta. Confirma novamente o primeiro. Confirma o segundo. Segue o parceiro. Esperamos no alerta até que dê a tela de alta definição. Então, repito, quando aparecer a tela de alta definição, se vocês descerem rapidamente, desconectem rapidamente o NETCUT, ok? Ou melhor, ligue o NETCUT, né? Olha só. Desci, então eu ligo o NETCUT aqui, tá? Demorou para descer? Esperem de oito a dez segundos. E vai variando isso aí, ok? Cancela este alerta. Aperta o menu de interação. Assim que me der a opção ali de entrar, eu já clico para entrar no modo diretor. E aqui a mesma coisa. Setinha para cima. Entrar no modo diretor. Deu a tela preta? Agora sim, desconecto o NETCUT. Já começo a apertar o menu de interação. E é só aguardar o Trevor aparecer. Olha só. Já selecionei o veículo. E esperamos aqui o dinheiro também aparecer. Já apareceu. Tudo zero a zero. Tá? Para mim agora está fluindo muito bem. Estou fazendo na sequência, galera. Pegando um carro atrás do outro. Não estou tendo mais esse tipo de problema. Ainda bem. Mas tive bastante aí. Tá, galera? Então, vou mostrar aqui também o momento que o amigo chega aí. Ou o segundo console chega para pegar o veículo, né? Tá aí, ó. Tá? Enfim. Está funcionando. Mesmo depois dessa atualização. As coisas não estão ficando legais aqui no GTA. Tá, galera? Infelizmente, a nossa madrasta. E não vai deixar barato, tá, galera? Vai vir mais pet aí para frente. É. Só para lembrar que ela já adicionou uma nova DLC no jogo. Está faltando só baixar. A qualquer momento, vamos ter novidades aí. Tá, galera? Vamos nessa. Então, tá aí, galera, ó. O segundo veículo. O primeiro veículo já está aqui ainda na sessão. Que o carro sempre acompanha. Tá? E o segundo veículo, na sequência, está aí. É. Funcionando 100% o DMO. Espero que tenham gostado. Like no vídeo. E tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.